Eu, eu, ele desmai no ramal Que que eu toquei? Mas que eu toquei de medo Que que eu toquei mesmo? Vou subir o morro pra sentar pros traficantes Aviso pra fiel que hoje ele tá camante Avisa pra fiel, que hoje ele tá com a mente Vou subir o morro pra sentar-vos traficantes Avisa pra fiel, que hoje ele é da morte Avisa pra fiel, que hoje ele tá com a mente Vou subir o morro pra sentar-vos traficantes Eu posso subir o morro pra sentar-vos traficantes Avisa pra fiel, que hoje ele tá com a mente Avisa pra fiel, que hoje ele tá com a mente Vou subir o morro pra sentar-vos traficantes Avisa pra fiel, que hoje ele é da morte Avisa pra fiel, que hoje ele é da morte Mas avisa pra fiel, que hoje ele tá com a mente Sou amante mesmo, o problema é do seu marido Sou amante mesmo, o problema é do seu marido Ele é casado com o morro pra sentar-vos traficantes Mas vem foder comigo Ele é casado com o morro pra sentar-vos traficantes Mas vem foder comigo Tu acha que hoje ele tá com o morro pra sentar-vos traficantes Tu acha que senta, mas eu sento no motel Tu acha que senta, mas eu sento no motel Tu acha que hoje ele tá com o morro pra sentar-vos traficantes Que hoje ele tá com o morro pra sentar-vos traficantes Que hoje ele tá com o morro pra sentar-vos traficantes Tu acha que hoje ele tá com o morro pra sentar-vos traficantes Que hoje ele tá com o morro pra sentar-vos traficantes Que hoje ele tá com o morro pra sentar-vos traficantes Obrigado.